Olá, boa tarde. O NTSU desta terça-feira já está chegando com as principais informações do dia para você. Confira agora os destaques da edição deste 23 de novembro. Depois de meses convivendo com uma verdadeira cratera no quintal, a família cachoeirense finalmente teve o problema resolvido e a gente mostra o desfecho dessa história. Está em andamento mais uma edição da Consulta Popular Gaúcha. Cachoeira do Sul elencou quatro prioridades para a votação deste ano. No quadro Raio X da Saúde, Francisco Bastos fala sobre a CPI dos medicamentos que investiga empresas pelo aumento nos preços de remédios e insumos durante a pandemia. No penúltimo episódio da série de reportagens sobre trens e estações do Rio Grande do Sul, você vai ver a história de uma estação que deu vida a um município. O peso do produto diminuiu, mas o preço é o mesmo? A estratégia dos fabricantes está na mira do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Toda mudança feita pelo fabricante na quantidade de alguns itens deverá ser divulgada aos consumidores de forma clara. O fornecedor, na verdade, ele usa de uma artimanha, que é não subir o preço, mas é diminuir a quantidade. Mas muitas vezes o consumidor não percebe isso. Ele está acostumado a comer um chocolate de uma marca X, ele vai lá e pega aquele chocolate, ele não se deu conta que antes era 90 gramas e agora é 75, um exemplo. Então, quer dizer, ele está pagando mais caro. E aí na sua casa, você já notou que tem algum produto durando menos? Será que o tamanho diminuiu e você nem percebeu? Que produtos você já notou essa redução no peso? Conta pra gente como isso está afetando aí o seu orçamento. É só mandar mensagem para o nosso WhatsApp, o número é o 519-9769-7129. Ou então, se estiver assistindo a gente pelo Facebook, em facebook.com.br TV Cachoeira, é só comentar na live que a gente vai ver o seu recadinho aqui. Participe do NTSUL. A edição de hoje já está no ar. O advogado Clayton Schitts vai presidir a subsessão da Ordem dos Advogados do Brasil em Cachoeira do Sul pelos próximos três anos. Representando a Chapa 11, ele venceu a eleição com 54% dos votos. Schitts substitui o atual presidente, Marcelo Teixeira, a partir do dia 1º de janeiro de 2022. A vice-presidente vai ser a advogada Samira Asch Peralta. O processo eleitoral de ontem ocorreu de maneira virtual, com o resultado saindo logo após o encerramento da votação. Gente, não falta muito para o Natal. E já tem muita gente se mobilizando pelas festas, por ações em benefício das pessoas. Em Erechim, o Natal Luz Rodoviário é um trabalho que auxilia na redução dos acidentes de trânsito. Condutores que passaram pelo Pelotão Rodoviário da Brigada Militar, na RS-135, em Erechim, no norte do estado, foram surpreendidos por uma encantadora decoração iluminando o posto policial. Luzes, shows e enfeites deram o tom da abertura do 5º Natal Luz Rodoviário. O 5º Natal Luz do Pelotão Rodoviário de Erechim atinge, através dos usuários da rodovia, mais de um milhão e meio de pessoas que levam a mensagem de paz e de esperança a todo o Brasil. Nós temos, então, o reconhecimento da comunidade de Erechim e esse alcance dessa mensagem ao Brasil inteiro. Uma das atrações mais esperadas foi a chegada do Papai Noel. A ansiedade tomou conta das crianças e dos adultos, que com os celulares apontados, queriam registrar o momento. E como uma grande surpresa, o bom velhinho veio de forma especial. O trenó foi substituído por um jipe do Comando Rodoviário da Brigada Militar, que desceu dos céus em frente ao batalhão com a ajuda de um guindaste. Papai Noel, que já tem o distintivo e a braçadeira dos patrulheiros rodoviários, recebeu agora uma touca com a logo do comando. Junto com ele, mais ajudantes de Papai Noel fizeram a alegria da garotada, que também pôde andar na viatura. A noite ganhou ainda mais luz com o acendimento das lâmpadas que iluminaram a rodovia. Segundo a polícia rodoviária, a iniciativa tem ajudado na diminuição de acidentes de trânsito, zerando as mortes no período de Natal na estrada. Buscamos uma alternativa para sensibilizar as pessoas também de uma forma diferente na redução da acidentalidade. E nós, levando esse clima natalino para os condutores, nós sentimos que estava dando certo. Então resolvemos continuar, mesmo com todos os problemas, adversidades, pandemia que nós estamos passando, mas nós resolvemos manter e trazer essa alegria para todo esse povo que vem nos visitar e que também que passa aqui pelo nosso Pelotão Rodoviário. A iluminação seguirá acesa até o dia 6 de janeiro no posto, que servirá também como visitação para os moradores e visitantes que passam por Erechim. É, sem dúvida, foi uma noite mágica para ficar no coração das crianças e na lembrança dos adultos, principalmente aqueles que são os motoristas nesse fim de ano. Isso aí, Natal está chegando, as cidades já começam a receber essa decoração bem característica e fica esse apelo que esse evento trouxe aqui, pelo cuidado com o trânsito, provavelmente as famílias vão se visitar, vão viajar nesse fim de ano, diferentemente dos últimos anos que o nosso país, que o mundo passou por tantas dificuldades com a pandemia da Covid-19, mas fica aquele apelo, né, que nós possamos fazer as nossas viagens com tranquilidade, com calma, com muita atenção, especialmente aos motoristas que vão estar dirigindo para que todos tenham um bom fim de ano nesse ano de 2021. E olha, atenção agora, a Corsão informou que pode ter uma interrupção do abastecimento de água em todos os bairros de Cachoeira, com exceção da Vila Piquiri. A companhia prevê uma manutenção preventiva hoje a partir das duas horas da tarde. Após o término do serviço, podem ocorrer oscilações na pressão da água e a normalização do abastecimento vai ser gradual. A previsão de normalização é para o final da noite, Então, se programe para não ficar sem água aí na sua casa. É bom ressaltar que uma ou outra região da cidade podem não sentir alteração no abastecimento. Mas como a possibilidade de falta de água é para a cidade toda, é importante já se programar assim mesmo. Então, ressaltando, só a Vila Piquiri não tem risco de ficar sem o abastecimento. O prefeito José Otávio Germano embarca hoje para Brasília, junto com o procurador-geral de Cachoeira do Sul e secretário de governo Hélio Garcia Júnior. O voo é no início da noite, às 6h50. Na quarta-feira à tarde, eles vão ter um encontro com o presidente Jair Bolsonaro. O objetivo é solicitar uma nova ponte sobre o rio Jacuí, em Cachoeira do Sul. O prefeito vai levar ao presidente um relatório apresentando a atual situação da ponte do Fandango, que foi fechada no dia 29 de outubro, por apresentar rachadura em uma de suas vigas. Neste momento, apenas carros leves passam pelo local. Caminhões precisam pegar rotas alternativas para chegar e também para sair da cidade. Aproveitando a ida à capital federal, José Otávio também vai ao Ministério da Previdência, onde deve tentar destravar mais recursos via Compreve para aportar no FAPS. O prefeito e o procurador embarcam na manhã de quinta-feira de volta ao Rio Grande do Sul. Há poucos meses, o NTSU mostrou o apelo de um casal que tinha uma cratera dentro do pátio. A cratera se transformava em um verdadeiro açude em dias de chuva. Na última semana, eles entraram em contato com a nossa equipe novamente. Dessa vez, para agradecer e comemorar porque o problema foi resolvido. No final de julho, a colega Gabriela Belo foi até a casa da Aline e do Tiago conferir de perto o problema que atormentava a família. Com a falta de escoamento da rua onde moram e a existência de vertentes de água na parte frontal da propriedade deles, se formou uma cratera que a cada chuva forte enchia e aumentava mais. Até o acesso à casa, que precisou ser construído no fundo do terreno, era difícil e precário. Para piorar a situação, uma grande árvore ameaçava cair sobre a casa. Cansados de pedir providências na prefeitura, sem retorno, eles recorreram à TV Cachoeira como uma forma de pedir socorro. Passado cerca de três meses, muita coisa mudou por aqui. Aqui, neste local, há poucos dias, havia ainda uma cratera, um buraco, que vocês viram agora há pouco nas imagens. Logo ali, havia ainda uma grande árvore que colocava em risco a moradia do casal. Só que passado isso, assim como eles procuraram a nossa equipe para reclamar, para pedir ajuda, agora nos procuraram novamente, desta vez, para agradecer. É que há cerca de duas semanas, uma equipe da prefeitura começou a trabalhar no início da quadra, reestruturando a canalização, substituindo canos entupidos e construindo bocas de lobo. A rede ainda está sendo finalizada em frente à casa do Tiago e da Aline. Só que o trabalho de canalização e drenagem dentro do terreno deles já está pronto para a alegria do casal. A água da chuva, que antes inundava o pátio, agora deságua direto na sanga que passa nos fundos. A cratera, que avançava cada vez mais, consumindo o terreno e dificultando passagem, não existe mais. A grande árvore ao lado da casa foi retirada graças à ação do Corpo de Bombeiros. O pessoal reclama muito, mas não agradece. Eu estou agradecendo a turma. Demorou a solução para vocês? Tu acha que a partir da reportagem, a partir da movimentação de vocês, é que a coisa aconteceu? Demorou um pouco, mas a gente entende que tem muita coisa na frente também, né? Só que aqui já estava uma situação precária, até em situação de saúde. Se precisasse de alguma coisa, não tinha como sair daqui. Agora nós já conseguimos. Já estão podendo procurar o rumo todo certinho, que não tem problema. Aline, muita mudança para ti? Tu acha que vai representar um novo momento para vocês a partir de agora? Vai, completamente, né? Não tem. A mudança foi ótima. O estado que era antes, não tem. A gente só tem a agradecer e, vou dizer assim, a gente ficou muito feliz, né? Porque o jeito que era o nosso terreno, bem dizer, a gente não ia ter passagem para sair do pátio, porque ia ser puxada a cerca no momento, só tinha os moirão. Até que na outra reportagem apareceu. E aí, agora sim, agora tem entrado para o carro, para tudo, né? Ficou ótima agora aqui. Só tem felicidade e agradecer o pessoal da Secretaria de Obras lá. Em relação ao serviço que está sendo feito pela Secretaria de Obras na rua Nilo Fernandes Barbosa, lá no bairro Ponte Verde, gostaria de esclarecer que é um pedido muito antigo, de anos passados, desse problema existente lá. E, agora, como secretário de obras, eu pedi aos meus servidores que fossem lá e não fizessem um paliativo, mas que fosse uma obra resolutiva. Prova está que o pedido era para um espaço e a gente aumentou esse espaço justamente para resolver, em definitivo, o problema existente ali naquela localidade do bairro Ponte Verde. O trabalho ainda está em etapa de finalização. Mas, para a Aline e o Tiago, já possibilita até fazer novos planos. Além de projetar o aumento da casa mais para a frente do terreno, eles querem fazer ainda mais. A gente não tinha entrada, era pelo vizinho. O carro tinha que ficar na frente, na beira da rua, porque não entrava pelo nosso pátio. E, agora, temos acesso total, dentro pelo nosso terreno. Não precisamos passar mais pelo terreno do vizinho. Dá para puxar a cerca já. E essa cerca vai sair logo? Se Deus quiser agora. Já estão só esperando a mãe ajudar. Melhorias a partir de agora no pátio de vocês, nesse espaço de vocês, Tiago? Sim, agora só tende a melhorar cada vez mais. Com, agora, um pouco mais de serviço, um plantio de alguma coisa e vamos ajeitando para deixar cada vez melhor. Pronto, problema resolvido. Nosso abraço aos amigos do Ponche Verde. E ficamos felizes por poder contar também esses desfechos. Não apenas trazer aquilo que não está dando certo, aquilo que não está funcionando. Obras que estão paradas ou por fazer. Mas também trazer esses desfechos daquilo que sai do papel, aquilo que dá certo. A comunidade que vai tendo aí as suas melhorias. Coisa boa, né? Gente, entidades públicas e privadas ligadas à agricultura familiar, que estiverem interessadas em integrar a rede do Cadastro Nacional da Agricultura Familiar, já podem solicitar autorização ao Ministério da Agricultura. O processo ocorre de forma online, no portal de serviços da Plataforma do Governo Federal. O site é gov.br barra agricultura. Dentre as entidades que podem integrar a rede estão prefeituras, empresas de assistência técnica e extensão rural, entidades sindicais e institutos de atuação nessa área. Com a alta na inflação, muitos itens vêm tendo aumento no preço. E uma prática comum de muitos fabricantes de produtos que a gente encontra no supermercado é a diminuição no peso das embalagens para não passar uma impressão tão alta de aumento ao consumidor. Mas olha só, o Ministério da Justiça e Segurança Pública publicou recentemente uma portaria alterando as regras para esse tipo de prática e os consumidores devem ficar atentos para não serem lesados na hora de fazer as compras. O repórter Matheus Rettinger tem mais informações. Todo mundo já deve ter percebido em uma ou outra ida ao supermercado que alguns produtos parecem menores. Pois isso não é só uma impressão. Essa é uma prática bastante comum dos fabricantes. Para não dar aquela sensação de que um produto teve aumento no preço, eles acabam diminuindo o peso das embalagens. Se tem menos quantidade dentro da embalagem, o certo seria pagar menos, não é mesmo? Só que na maioria dos casos não é bem isso que acontece. A inflação é um dos grandes responsáveis para essa prática. Mas além disso, para a gerente desse supermercado, o consumo nas famílias também diminuiu. Talvez estejam associados à economia para quem fabrica, mas também a gente percebe que as famílias compram quantidades cada vez menores. Hoje a gente vê que as famílias são menores e, por consequência, a compra é menor. E a gente também não gosta mais de desperdiçar ou de deixar embalagens abertas. Então acredito que associados também aos custos operacionais das empresas e também ao consumo um pouco menor. Um dos produtos que mudou bastante de tamanho nos últimos anos é a tradicional barra de chocolate. Ela que já chegou a pesar 200 gramas, hoje é fabricado a menos da metade. Essa daqui, por exemplo, pesa 90 gramas. O consumidor, quando ele vai ao supermercado, ele talvez não sinta diretamente, às vezes, a inflação, com exceção de alguns itens que a gente tem mais fortes, assim, gás, carne, frango, mas nesses produtos, como tu falou, chocolate, massa, arroz, porque o fornecedor, na verdade, ele usa de uma artimanha que é legal, não tem nada de errado nisso, que é não subir o preço, mas é diminuir a quantidade. Por que eu digo que é legal? É legal porque o fornecedor, ele tem como fazer, ele tem essa estratégia na mão dele, ou seja, ele não quer onerar mais o consumidor aumentando o valor para deixar de vender, mas ele também precisa tirar de algum lugar esse custo que ele agregou no produto. Então, o que ele faz? Ele diminui a quantidade que ele vendia sem aumentar o preço, mas muitas vezes o consumidor, ele não percebe isso. Ele está acostumado a comer um chocolate de uma marca X, ele vai lá, pega aquele chocolate, ele não se deu conta que antes era 90 gramas e agora é 75, um exemplo. Então, quer dizer, ele está pagando mais caro. Toda a mudança feita pelo fabricante na quantidade de alguns itens deverá ser divulgada aos consumidores de forma clara. Recentemente, o Ministério da Justiça e Segurança Pública publicou uma portaria alterando algumas regras sobre essa prática. De acordo com a nova medida, o prazo mínimo é de seis meses e não mais apenas três, como era antes. A alteração deve estar na parte da frente da embalagem, com letras legíveis e em local de fácil visualização. A escrita deve estar em caixa alta, em negrito e contrastante com o fundo do rótulo. As empresas têm até março do ano que vem para se adequarem às novas regras anunciadas pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. Esse consumidor tem direito pelo Código de Defesa do Consumidor. O artigo 6º prevê o direito à informação clara e precisa sobre tudo aquilo que ele compra e consome, seja um serviço ou seja um produto. Ou seja, o consumidor é sempre a parte mais fraca da relação. Ele não tem a informação que o fornecedor ou o produtor ou aquele comerciante tem sobre o produto que ele está oferecendo. Então, o Código de Defesa do Consumidor, ele instiga isso, que o fornecedor dê o máximo de informações para o consumidor tomar uma decisão de compra consciente. O que essa portaria está dizendo? Ela está dizendo exatamente o que o Código de Consumidor já diz, mas ela está regulamentando isso com relação à quantidade dos produtos. Então, as embalagens, a partir de março de 2022, que a gente ainda está no período de adequação dessa portaria, dessa lei, ela vai exigir que o fornecedor indique ao consumidor na embalagem aquilo que ele fez de alteração com relação à quantidade do produto. Os fabricantes que não cumprirem essas determinações a partir do ano que vem poderão receber multa, terem os produtos apreendidos ou serem proibidos de fabricá-los, entre outras sanções que podem levar até o cancelamento da atividade. Já os consumidores que se sentirem lesados, a orientação é procurar o PROCON. Às vezes parece centavos, né, quando o consumidor está fazendo uma compra no supermercado, uma diferença de 10, 15 gramas, mas a gente tem que pensar isso na quantidade que a gente tem a nível de Brasil. Então, a gente tem aí milhões de consumidores todos os dias comprando nos supermercados e milhões de itens sendo vendidos com 2, 3, 10, 20 gramas a menos. É extremamente importante que os consumidores fiquem atentos e façam prevalecer esse direito. Busquem informações, consultem os seus advogados de confiança, consultem os PROCONs, façam pesquisas em sites seguros na internet. A gente tem institutos aí de defesa do consumidor, como a IDEC, que fazem essas orientações em redes sociais. E com essa nova regra aí, eu acho que a gente sai mais uma vez ganhando na defesa dos direitos dos consumidores, fortalecendo ainda mais o CDC, que é o Código de Defesa do Consumidor. E aí, você que está em casa, nos acompanhando na hora do almoço, donas de casa que estão mais acostumadas a fazerem as compras, como é que está aí? Tem percebido também produtos menores, mesmo preço, ou ainda assim um aumento significativo? Mande mensagem para a gente. Daqui a pouquinho tem o nosso primeiro bloco de interatividade e a gente conta sempre com o seu olhar atento, participando, fazendo parte aqui do telejornal NTSU. Já sabe o nosso WhatsApp, né? Vou repetir aqui para você. Pega aí o seu celular para você mandar mensagem para a gente. 519-9769-7129. Esse que está aparecendo aqui embaixo no seu vídeo. Você também pode participar nas nossas lives. Nós temos duas transmissões, além do conteúdo que está na televisão. Esse conteúdo também vai para as nossas lives e você pode interagir com a gente. Facebook.com.br TV Cachoeira ou você também pode mandar mensagem lá através do nosso chat no canal do YouTube, youtube.com.br TV Cachoeira Novo Tempo. Já, já nós vamos aqui para a telinha. Estou esperando o seu recadinho aqui com a gente. Começou ontem mais uma edição da Consulta Popular Gaúcha. O processo é feito há 23 anos pelos conselhos regionais de desenvolvimento que buscam através dos votos da comunidade um projeto prioritário na distribuição de recursos do governo do Estado. Cachoeira do Sul elencou quatro prioridades para a votação desse ano. Isso mesmo, Daniel. Começou nesta segunda-feira mais uma edição da Consulta Popular aqui do Rio Grande do Sul. Essa votação que elenca algum projeto prioritário para o desenvolvimento aqui de Cachoeira do Sul e também dos municípios da região do Jacuí Centro. Essa votação que segue até o final do mês. Eu estou com o representante aqui do Coré de Jacuí Centro, Teonas Balmar. Mais um processo, né, Teonas? Essa Consulta Popular é importante. Valor de um milhão e duzentos para a região. Cachoeira do Sul, se conseguir a votação necessária, fica com duzentos e setenta e cinco mil. Fala sobre esse processo, ano de 2021, totalmente virtual. Talvez a grande novidade, né? Boa tarde. Boa tarde. É um prazer conversar com você sobre a Consulta Popular. Ela iniciou hoje, segunda-feira, né, e vai até sexta-feira, até o final dessa semana, onde o cidadão pode votar através do site da Secretaria do Planejamento e dentro da Secretaria do Planejamento tem um banner, uma aba Consulta Popular. Nós temos, como tu falou, um milhão e duzentos para a Cachoeira do Sul, e para a região do Corede, e duzentos e setenta e cinco mil serão destinados à Cachoeira do Sul. Como é que chegamos nesse valor? O Corede de Jacuicento é composto por sete municípios. Dividimos, então, oitenta por cento do valor de um milhão e duzentos, igual entre os sete municípios, e vinte por cento, uma fatia proporcional à população de cada município. Por isso, então, o Cachoeira do Sul tem o direito de garantir duzentos e setenta e cinco mil em projetos que podem ser executados no orçamento do ano seguinte, né, então, no orçamento de dois mil e vinte e dois, em quatro projetos. Nós temos hoje em votação, então, agricultura com agroindústrias, né, poços artesianos da Secretaria de Obras e Redes de Distribuição da Água, turismo, né, que é infraestrutura turística, e também a UERGS, né, está com um projeto da UERGS, que é para ampliar os seus laboratórios de análise de solo. Desses quatro projetos, dois serão eleitos, os dois mais votados. E aqueles que forem, então, escolhidos pela população serão aplicados e desenvolvidos no próximo exercício. Como é o processo de votação? Ele é 100% virtual, porém, ele tem uma burocracia que acaba, digamos assim, estimulando a desistência dessas pessoas, né? Esse é um grande problema que nós estamos enfrentando, inclusive, a partir do início da votação, nós, todos os coretes do Rio Grande do Sul estão em negociação agora com o governo do Estado, nesse exato momento, para liberar e tirar a burocracia do processo. Porque a gente sabe que, a partir do momento que o governo do Estado tirou saúde, educação e segurança, se perdeu uma grande fatia de mobilização, porque é nessas áreas, saúde, segurança e educação, que a população mais sente e se mobiliza a votar. Já nas outras áreas, a população até vota mais pela divulgação das entidades envolvidas nesse processo. E o que está acontecendo? Desde hoje de manhã, quando iniciou a votação, a gente tem percebido que, mesmo sendo digital o processo, através do site ou do aplicativo Colab, o processo está muito burocrático. Muitas informações, nome, título, CPF, endereço, né? E o cidadão, quando começa a preencher todas essas informações, acaba desistindo na metade do caminho, não vai até concluindo o seu voto. Então, nós alertamos o governo do Estado que nós estamos ouvindo esta reclamação das entidades que estão buscando voto e espero que, até no andar desses dias de votação, esse processo seja desburocratizado para facilitar o voto. Tem o aplicativo Colab, ele é um pouco mais simples ou ele tem a mesma exigência? É a mesma exigência e o que nos agrava mais é que aí o cidadão tem que baixar o aplicativo no seu aparelho, no seu celular, para executar um voto. Então, é um complicador a mais. Nós não podemos complicar, nós temos que facilitar a vida do cidadão para que ele possa participar, dar a sua opinião e que ele não perca tempo, né? Às vezes, para te fazer um voto, ele está levando 10, 15 minutos até preencher todas as informações. Tem que ser um processo mais rápido, né? É isso que a gente está pedindo, então, ao governo do Estado. Comparado a outros anos, o valor é praticamente insignificante, né, Teonas? Porque Cachoeira do Sul já recebeu um milhão de reais de uma consulta popular. Como é que vocês analisam os coredes dessas regiões, esse valor a cada ano se enxugando mais e a consulta popular, digamos assim, perdendo um pouco de força? Eu acho que a consulta popular, ela já perdeu essa força total. Assim como os coredes, já estão muito fragilizados. Os coredes foram criados lá no governo Colares, com a intenção de mobilizar a região, de articular a região, através de recursos que o governo do Estado disponibilizava para que essas regiões tivessem fomento de projetos de desenvolvimento. Porém, ao longo dos anos, a gente acabou vendo o governo do Estado se afastando desse processo. Um processo que foi criado pelo governo e que agora a gente percebe claramente que está sendo abafado pelo governo. Então, a consulta popular hoje, ela está bem frágil, um valor bem baixo. Projetos de saúde, educação e segurança, que são a base da sociedade, estão fora da consulta popular. Então, nós temos que rever esse processo dos coredes. Os conselhos regionais de desenvolvimento, eles têm que ter uma atividade mais ativa na discussão dos projetos regionais e não somente a consulta popular. Tá certo, então, Daniel, conversamos com Teonas Balmart, representante aqui do Corede Jacuí Centro, falando sobre a consulta popular. Você que está assistindo, o processo é um pouco delicado, mas é importante. Cachoeira do Sul, todo o valor, principalmente para situações importantes, longas discussões, podem ser resolvidas com esse valor disponibilizado da consulta popular para a Cachoeira do Sul, em torno de R$ 275 mil. Eu volto com você, Daniel. Muito obrigado, Bernardo, pelas informações. É isso, é um momento em que a comunidade pode opinar, apontar uma direção para onde recursos públicos devem ser investidos. Tem quatro áreas, quatro propostas aqui de Cachoeira do Sul, que disputam, portanto, esses R$ 275 mil. Como o Bernardo destacou na entrevista dele com o Teonas, no passado a gente já teve valores bem mais representativos, mais significativos do que estes que serão destinados agora para o próximo ano aqui para Cachoeira, mas ainda assim é um espaço onde a população pode opinar. E você que está em casa, já voltou na consulta popular? Normalmente não se envolve muito? Conte para a gente, nós estamos chegando no nosso primeiro bloco de interatividade e sempre te convidamos a fazer parte aqui do nosso jornalismo. Nosso WhatsApp é o 519-9769-7129. Anotou aí? Vou repetir para você mais uma vez aqui, número na tela aí para você, 519-9769-7129. Você pode mandar áudio, pode mandar vídeo, pode mandar foto, só o texto, se você assim desejar, e a gente coloca aqui na telinha. No nosso Facebook, facebook.com.br tvcachoeira, é só você comentar aí na nossa live que a gente recebe o seu comentário. Vilmar Tibust, mandando boa tarde para a gente. Obrigado, Vilmar, pela participação. Abraço aí para toda a família. Juliana Martins está com a gente também. Obrigado, Juliana. Tudo de bom para você aí. Ótima terça-feira. Carmem Moraes, Fran Cavalheiro, João Marion Freitas. Boa tarde. Eu e minha esposa Cris Laine. Estamos assistindo o NTSU. Obrigado, João. Tudo de bom para você aí e para Cris. Quem mais? A Rosa Maria Oliveira. Quem mais? Tem aqui o Luiz Gomes Lisboa. Boa tarde, Daniel. E a todos sempre na audiência aqui em Passo Fundo. Luiz Augusto. Valeu, Luiz. Daqui a pouquinho eu falo mais recadinhos do nosso Facebook. Vem comigo para a tela. Vamos ver recados que já chegam para a gente aqui. A Juliana, que eu acabei de citar agora há pouco. Olha só. Estamos organizando nossa festa de Natal para 100 crianças no dia 18 e precisamos de doações. Tem aqui uma arte que a Juliana mandou para a gente sobre essa festa de Natal que está sendo organizada. Então vem novamente reforçar o pedido de doações de brinquedos. Pão para cachorro quente, refrigerante, doces, enfim. São 100 crianças do bairro Cristo Rei. E a Juliana já faz aqui um agradecimento. Então essa festa vai ser no dia 18, às 2 horas da tarde, com todos os cuidados necessários, diz aqui a Juliana. Então olha só. Você de casa que quer ajudar esta festa que está sendo mobilizada, está sendo organizada ali no bairro Cristo Rei, você pode mandar mensagem para a gente, para o nosso WhatsApp aqui da interação, e a gente repassa os contatos dos organizadores, tá bem? Tem mais recados? O Cleiton Nunes está com a gente, meu sobrinho Pedro está fazendo os primeiros rabiscos. Vamos ver aí então a foto do Pedro. Olha aí o Pedro, né? Já tomando gosto pelo papel, pela caneta, bom demais. Grande abraço aí para toda a família. Cleiton, obrigado pela participação, por mandar a foto aí para a gente, viu? Daqui a pouquinho tem mais participações. Estou esperando o seu recado. Muito obrigado a você que já interagiu com a gente aqui no Telejornal NTSul desta terça-feira. No próximo bloco, você confere a previsão do tempo para hoje e também nos próximos dias aqui em Cachoeira do Sul. E ainda, no quadro Raio X da Saúde, Francisco Bastos fala sobre a CPI dos medicamentos, investiga empresas pelo aumento nos preços de remédios e insumos durante a pandemia. E no penúltimo episódio da série de reportagens sobre trens e estações do Rio Grande do Sul, você vai ver a história de uma estação que deu vida a um município. É na volta do intervalo. Continue ligado. Meio dia e 38, o NTSul já está de volta ao vivo. Boa tarde para você, obrigado pela companhia. Mais um dia quente no Rio Grande do Sul, apesar de as temperaturas não chegarem a ficar tão altas quanto ontem. E todo esse calor já anuncia uma chuva que vem mais para o fim da semana. Vamos ver agora na previsão do tempo. Terça-feira é quente desde cedinho em Cachoeira do Sul. Até ontem tinha expectativa de pancadas de chuva de pequena intensidade para hoje, mas essa previsão foi revisada e a expectativa é de sensação de abafamento sem chuva. Temperatura mínima 23 graus, máxima 32. Quarta-feira deve ter sol ao longo de todo o dia, poucas nuvens, mas também sem chuva. Mínima 17 graus, máxima 33. Quinta-feira tem previsão de chuva com volume considerável, de 45 milímetros. E as temperaturas devem baixar. Mínima 19 graus, máxima 26. Veja a previsão do tempo para todo o Rio Grande do Sul. Apesar de dar uma trégua e diminuir a intensidade em algumas regiões do estado, as temperaturas seguem altas em todas as regiões. Em Porto Alegre, por exemplo, as máximas da segunda-feira não se repetem. No entanto, podem ficar acima dos 35 graus em algumas regiões. De acordo com a METSUL Meteorologia, a nebulosidade aparece e ajuda a aplacar os termômetros. Vamos ver agora as temperaturas máximas. Em Porto Alegre, máxima de 28 graus. Na fronteira oeste, em Uruguaiana, 35. Na região norte, em Passo Fundo, 31 graus. Em Santa Maria, na região central, 32. Em Tramandaí e Torres, litoral norte, 27. E em Pelotas e Rio Grande, na região sul, 25 graus. E nós vamos agora conferir os números atualizados de Cachoeira do Sul diante da Covid-19. Ontem, a Secretaria Municipal da Saúde registrou mais quatro casos confirmados de coronavírus e outros 35 suspeitos. Além disso, mais 25 foram descartados e outros dois estão recuperados da doença. No total, Cachoeira do Sul tem 11.643 casos confirmados e 91 estão como suspeitos. 12.381 já foram descartados e 11.359 estão recuperados. 214 foram a óbito com a Covid-19. Os casos ativos são 70 nesse momento. E o Hospital de Caridade e Beneficência está com três pacientes internados na área Covid-19, dois estão na UTI e um está na enfermaria. A dose de reforço da vacina contra a Covid-19 está disponível para quem tem 55 anos ou mais aqui em Cachoeira do Sul. Além de ter 55 anos, é preciso ter feito a segunda dose há pelo menos cinco meses. Embora o Ministério da Saúde tenha anunciado no último dia 16 doses de reforço para todo o público adulto maior de 18 anos, No município, a administração pública aguarda a orientação oficial da Comissão Intergestores Bipartite para dar início à operacionalização, o que deve ocorrer gradativamente, assim que os repasses forem possibilitando o atendimento da demanda. Nesse momento, a imunização contra o coronavírus está sendo feita nas nove unidades de saúde da rede pública. Então, estão sendo aplicadas primeira dose, segunda dose e também a dose de reforço. E nós vamos agora ver recadinhos dos nossos telespectadores, dos nossos internautas, em mais um bloco de interatividade, espaço que a gente gosta muito. Vou começar aqui pelo Face, facebook.com.br TV Cachoeira, endereço da nossa live, onde você pode assistir, pode comentar também. Está com a gente aqui o Wagner de Araújo Fernandes. Wagner, boa tarde, obrigado pela participação. O Adair Madri também está com a gente. A Juara Barbosa, obrigado a vocês pelos recadinhos. Vem comigo para a tela, vamos ver recados do WhatsApp. Vamos deixar o número na tela, vai mandando o seu recado para a gente. O Júnior é de Recife, Pernambuco. Estou ligado aqui em Recife. Gostei da ação da Polícia Federal para alegrar as crianças e seus pais. Obrigado, Júnior, pela participação. Comentando a reportagem que vem lá do município de Erechim, norte, noroeste, do Rio Grande do Sul. A ação da Polícia Federal serve para alegrar a criançada e já alertar aos adultos quem vai pegar a estrada sobre cuidados ao volante neste fim de ano. Quem mais? Helena Trindade está com a gente. Queria saber se é verdade que faltará água hoje, amanhã em quinta. Helena, boa tarde, obrigado pela participação. A Corsã está fazendo um processo, uma manutenção na captação junto ao rio Jacuí. Então, pode ser que sim, pode ser que ocorra. Então, tem esse alerta de desabastecimento para que a população não seja pega de surpresa. Alerta para toda a cidade, com exceção do Piquiri. Mas tem também a chance de que esse desabastecimento não aconteça. A gente torce por isso. Mas, de qualquer maneira, fica o alerta. É melhor se prevenir em relação a essa falta de água que está sendo anunciada pela Corsã. Quem mais? Marília Freitas está com a gente aqui também. Queria desejar um feliz aniversário para a minha irmã Paula. Muitos anos de vida, paz, saúde e felicidade para ela. Vamos ver aí a foto que a Marília manda para a gente, homenageando a sua irmã Paula. Felicidades para ela, então. Obrigado, Marília, pela participação. Daqui a pouquinho tem mais recadinhos. Dá tempo ainda? Corre aí, mande sua mensagem para a gente. Há alguns meses, várias empresas, como farmacêuticas, estão sendo investigadas pelo aumento nos preços de medicamentos e insumos. Aumentos de até 10 mil por cento foram registrados nesse período de pandemia. A investigação segue em andamento e esse é o tema do quadro Raio X da Saúde de hoje. Neste espaço aqui do Raio X da Saúde, alguns programas atrás, nós levantamos uma questão que julgávamos muito importante. A questão da CPI dos medicamentos da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. E agora nós vimos que este relatório foi aprovado praticamente por unanimidade pelos deputados estaduais e isto para nós, enquanto sociedade, é um malento, já que geralmente as CPIs acabam tendo resultados pífios e que isto gera um descrédito num instrumento tão importante para a democracia e para o poder legislativo. Durante vários meses, os deputados percorreram hospitais, enfim, e detectaram verdadeiros absurdos em termos do comércio durante a Covid-19, do comércio desses medicamentos, insumos e assim por diante. Os hospitais se viram forçados a ter que comprar por preços abusivos e, logicamente, com dificuldades muito grandes no sentido de dar conta dessas necessidades pelo acúmulo de pacientes e assim por diante. 68 empresas e 3 distribuidoras foram condenadas, foram indiciadas, digamos assim, e tiveram uma das constatações que nos causa uma indignação muito grande, que um dos itens que a Assembleia Legislativa CPI dos Medicamentos detectou, constatou, foi de um aumento de 467% no kit de intubação, que nós sabemos que é aqueles insumos necessários nas situações extremas, em que o paciente já está com um estágio avançado, está na UTI e necessita, logicamente, de cuidados mais intensivos. Então fica aqui o registro e a importância que nós temos quando os instrumentos disponibilizados pelo Estado Democrático de Direito são bem utilizados. Mas a CPI ou as CPIs, de maneira geral, elas têm suas limitações. E ficamos, enquanto sociedade, aguardando os desdobramentos agora para que não se repita este fato, que não deve ser isolado. Nós devemos ter outras situações aí que se aprofundarmos, não só em relação aos medicamentos para a Covid-19, mas em outras áreas aí, para outras doenças, que nós sabemos que há dificuldades em termos de preço, especialmente do acesso da população a este benefício terapêutico, mas que tem uma limitação em termos de custos ou as pessoas têm dificuldades de poderem adquirir. Muito bem, vamos adiante. A pandemia não terminou. Continuemos usando máscaras, respeitando o distanciamento social e todas essas informações e determinações que os protocolos sanitários nos apontam e que têm que ser cumpridas. Quem não fez a segunda dose, que o faça. Quem até agora entendeu que não precisava se vacinar, se vacine. Porque enquanto tiver a circulação do vírus, nós teremos a doença e teremos tristeza e teremos as condições que todos nós não queremos que siga acontecendo em qualquer parte do mundo. E nós vamos hoje ao penúltimo episódio da série de reportagens sobre trens e estações do Rio Grande do Sul. Até aqui, você viu a história de municípios que nasceram a partir da operação do modal ferroviário e cidades que apostam na preservação destas memórias. Mas a história de hoje mostra uma outra face, que é uma estação que deu vida ao município, mas que ficou esquecida ao longo do tempo. A produção é da TV Bom Dia, de Erechim. Nessa calçada já passaram diversas pessoas que fizeram histórias. Brancos, negros, pardos, italianos, alemãs e poloneses. Histórias e lembranças que o passado está apagando. Com sua estrutura completamente destruída pelos anos, o patrimônio histórico de Erechim está assim, perdido no tempo. Com imensa responsabilidade e prazer em relembrar de cada momento, Enori Chaparini hoje é um dos poucos erichinenses que dividem o presente com histórias do passado. Inicialmente devemos dizer que essa ferrovia, ela parte de Itararé, em São Paulo, e vai até Santa Maria da Boca do Monte. Ferrovia do início do século XX. E cada determinado espaço, vamos dizer, 30, 15 quilômetros, havia uma estação. A parte de passo fundo ao rio Uruguai Marcelino Ramos foi feita por uma empresa belga. É uma empresa belga. Então, tudo iniciou nesta região com a ferrovia de estação, que hoje é o município de estação. Depois vem para Capoeirê e aqui denominado Paiol Grande. O trem passa aqui, lá por volta de agosto de 1910. A partir daí, surge aqui a primeira moradia de Erechim, que é a residência do senhor Antenor Pedrolo. Em suas paredes, traços de pichação. No chão, o descaso e o descuido com o lixo. Esse lugar, que já juntou pessoas e diferentes etnias, classes e regiões, hoje apenas dá espaço ao silêncio. Sabemos da importância desse bem, desse patrimônio histórico do nosso município. Muitas cidades têm, muitas cidades já recuperaram. Então, nós estamos com um trabalho ferrenho. Logo que assumimos, já fizemos um levantamento total. Como está esse espaço aqui? Sabemos que tem alguns moradores, enfim. Então, estamos num trabalho junto com a promotoria, com o Ministério Público, junto com a Rumo, que é a detentora desses espaços aqui em frente a ferrovias. Então, estamos aos pouquinhos tentando retomar esse importante patrimônio de volta para o nosso município de Erechim. O patrimônio material, e material de qualquer cidade, especificamente de Erechim, é algo que nós, gestores da cultura, devemos ter compromisso e responsabilidade. O setor cultural no país, nos últimos anos, e vamos lá, vamos colocar um pouco mais, há décadas, historicamente, tem pouco investimento no setor cultural. E o patrimônio, por ter custos maiores, para que se faça qualquer tipo de investimento ou qualquer tipo de intervenção, acaba sendo mais prejudicado por isso. Inicialmente conhecida como Boa Vista do Erechim, logo após alguns anos como Estação José Bonifácio, o marco histórico de Erechim acabou dando lugar a um terminal rodoviário, deixando para trás o seu papel de estação e virando um abrigo para algumas pessoas sem moradia fixa. Aquilo que nos desenvolveu por mais de seis décadas começa a entrar em declínio e começa a vingar, então, o modal rodoviário. Mas, fundamentalmente, a busca do sentido desta colonização e deste ensaio muito interessante, que é o transporte ferroviário, mais módico, mais barato, mais acessível, deve realmente voltar a ser estudado para, quem sabe, no futuro, contemplar este modal, pelo menos a nível de turismo, pelo menos a nível de ideia, de viagens até Marcelino Ramos, experimentando um prato em Gaurama, em viaduto, em Marcelino Ramos, ou, de repente, irmos até Aratiba de ônibus, subirmos de barco, voltarmos para o antigo Paiol Grande, Erechim, de trem. É uma utopia, é uma utopia, é uma utopia, por enquanto, é uma utopia, uma ideia, e não é apenas uma utopia minha, é uma utopia de todos os netos e pioneiros que sonham em ver novamente o trem voltando, ou em forma, pelo menos em forma de turismo, de passeio, num congraçamento, numa valorização da memória e da cultura do nosso povo. Relembrar, é como fechar os olhos e poder escutar até mesmo o som do trem se aproximando, o barulho tumultuoso de pessoas que chegavam e saíam. É sinônimo de missão cumprida e de orgulho para o senhor Nelson. Então, isso aí tudo é uma, para nós que trabalhamos, que a gente criou a família, trabalhando nisso aí, para nós é um motivo de tristeza, eu ver tudo isso aí abandonado. Abandonado mesmo, lixo, sujeira. Desejar que esse sentimento de orgulho não acabe e que esse prédio histórico ganhe olhares de admiração é o sonho de muitos operários que aguardam ansiosos por esse momento. E queremos sim, o ano que vem, sem dizer, olha, faremos no primeiro trimestre, no final do semestre estaremos em tal estágio, para não criar uma expectativa daquilo que a gente sabe, que quando passa por um processo administrativo, nós sabemos exatamente quando isso vai acontecer, na cronologia do tempo. Mas o que eu quero deixar registrado nesse momento é que estamos, então, como acabei de dizer, empenhados junto aos órgãos públicos federais para que se dissolva os problemas resistentes em fase de construção do plano executivo do que faremos aqui. E, portanto, isso significa que em 2022, certamente, nós devemos estar iniciando esse processo de trabalho especificamente. É isso aí, tomara que seja preservada essa memória importante de Erechim. Amanhã a gente vai ter o último episódio da série sobre trens e estações. E se você está gostando, quer rever episódios, essa produção é da TV Bom Dia, lá de Erechim, você pode ver também no nosso canal do YouTube, o youtube.com.br tv cachoeira novo tempo. Bom, por falar em Cachoeira do Sul, o município de Cachoeira perdeu 70 posições no ranking nacional de competitividade dos municípios, divulgado pelo Centro de Liderança Pública. O último levantamento foi no ano passado, 2020. Com o resultado, Cachoeira do Sul ficou na posição 287 em todo o território. O ranking apresenta as principais potencialidades e desafios do município. A metodologia do estudo abrange 12 áreas distintas. E nós vamos ver recados que chegam para a gente, dos nossos telespectadores, dos nossos internautas. Vou começar aqui pelo nosso Facebook, facebook.com.br tv cachoeira. Está com a gente aqui o Alvorí Freitas. Alô Alvorí, obrigado pela participação com a gente. Ótima terça-feira para você. Vamos aqui para a tela ver recados também que chegam para a gente no nosso WhatsApp, a Berenice Freitas. Estamos há vários meses sem luz na rua Tuiuti, esquina com José Marcelino, bairro Carvalho. São dois postes praticamente juntos que não tem luz. A única luminosidade é da minha residência e da vizinha, pois compramos lâmpadas, diz aqui a Berenice, precisando aí de manutenção, então, com a Tuiuti, esquina com José Marcelino, bairro Carvalho. Mais um serviço urgente para o setor de iluminação aqui de Cachoeira do Sul. Obrigado a você de casa que interagiu, que mandou seu recadinho para a gente. Aliás, os nossos canais de interatividade estão sempre à sua inteira disposição para você sugerir uma reportagem. Muitas das reportagens que a gente exibe aqui, elas nascem justamente desse contato diário com o nosso telespectador. Então, tem algo aí que você quer compartilhar com a gente? Você acha que a equipe da TV Cachoeira, da TV Novo Tempo, deveria ir aí na sua rua, no seu bairro, para você contar uma história? Mande mensagem para a gente no nosso WhatsApp, no nosso Facebook, e a gente recebe aqui sempre com todo carinho, tá bem? O NT Sul de hoje está chegando ao fim. Obrigado pela sua companhia e continue ligado nas notícias através do nosso site, o tvcachoeira.novotempo.com. Amanhã a gente está de volta com mais notícias de Cachoeira do Sul e também do Estado Gaúcho. Uma ótima tarde para você. Até amanhã. Continue de olho aqui na telinha da Novo Tempo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho